Olá pessoal, você acha que vídeos são importantes para a sua empresa? Vídeos não são importantes para a sua empresa, vídeos são fundamentais para a sua empresa. Mais de 50% do tráfego na internet já são em vídeos. Estatísticas mostram que em breve mais de 80% do tráfego na internet serão em vídeos. Então basta refletir sobre uma pergunta, você já tomou uma decisão de compra ou contratação assistindo um vídeo? Você já encontrou alguma empresa na internet e o diferencial da empresa que você decidiu foram os vídeos? Você já contratou ou assistiu um curso online em vídeos? E você, gostaria de você como profissional liberal, como profissional dentro de uma empresa que quer ganhar destaque ou como empreendedor, obter mais sucesso através dos vídeos? Acredito que a resposta é sim e é por isso que eu quero te convidar para fazer o meu curso de vídeo marketing. Isso mesmo, eu já dei curso de marketing no Google, já ensinei milhares de pessoas a aprenderem como posicionar seu conteúdo no Google e agora o que eu tenho certeza e as pessoas ainda não se atentaram, não deram a devida importância é o uso de vídeos para você se posicionar, ganhar credibilidade, autoridade e serem encontrados na internet. Antigamente a gente falava, se você não é encontrado no Google, você não existe. Hoje eu ampliaria e diria, se você não é encontrado no Google e no YouTube e nos outros lugares, se você não tem vídeo, as pessoas não vão te dar tanta credibilidade. E gravar vídeos como esse pode ser mais fácil do que você imagina. E é muito legal porque você pode explorar esse tipo de movimentação de uma forma simples. E a ideia do curso não é ensinar edição de vídeos, a parte técnica pessoal, sempre a parte mais fácil. O maior desafio é a parte pessoal, para eu chegar e gravar vídeos como esse, sem roteiro, de uma forma tranquila, você precisa ter domínio e acreditar no que você está falando. E você, com certeza, se você é apaixonado pelo que você faz, pelo seu trabalho, pela sua empresa, você tem essa facilidade. O que precisa só é eliminar aqueles medos do julgamento das outras pessoas e praticar. Mas para praticar você precisa de um ambiente, precisa de um espaço para você fazer isso. E somente através de um curso, com outros colegas, você consegue fazer e colocar em prática. E a ideia do curso do vídeo marketing é ter o lado presencial, que é muito legal, para a gente poder praticar juntos. Mas também a ideia é fazer a parte online, porque você pode receber mentoria, orientação e você enviar seus vídeos e aprender juntos, tendo feedback, não só meu, mas dos outros colegas. Então, fica o convite. Gostou? Quer fazer o vídeo marketing? Então, se inscreve aqui, onde tiver esse vídeo, deve ter um local de inscrição. Ou se você estiver vendo no YouTube, coloca nos comentários e se inscreve no canal também. Meu nome é Márcio Acabe, eu sou apaixonado em ajudar as pessoas a apresentarem suas ideias de uma forma eficiente. Eu tenho algumas empresas, uma delas é a SBAP, Sociedade Brasileira de Apresentações Profissionais. Entra no site, sbap.com.br. E outra é origami.club, que é a minha paixão, mas aqui é outra área. Não está relacionada a apresentações. Então, pessoal, entra aí para a gente... Ah, e uma coisa que eu ia falar, esquecendo. A gente vai aprender também a usar o Prezi Vídeo, que é uma ferramenta incrível para fazer apresentações com aqueles elementos que aparecem automaticamente, entre aspas. Porque você precisa aprender a usar o Prezi Vídeo. Os elementos vão aparecendo aqui na tela de uma forma muito fácil. Valeu, pessoal!